E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez e hoje veremos de tudo mais, não mais novo, meu Deus do céu 4 MVs de membros, de integrantes do grupo Luna, como eu pedi pra vocês na segunda-feira Pra vocês me mandarem 4 vídeos pra eu assistir hoje E vamos ver vídeos da Yves, da Jinsu, da Kim Lip e da Cho-Ari Cho-Ari, eu acho que deve ser assim o nome dela Ou o apelido dela, de cidade de palco e tal Mas, sem mais enrolas, vamos aqui começar com a Yves, ou Yves, Yves, eu não sei Vamos lá com a Yves, eu acho que essa deve ser a pronúncia correta Se eu estiver falando errado, por favor, me corrija no Twitter, tá bom? Então, sem mais enrolas, é new em 1, 2, 3 Leonardo Quer jujuba? Legenda, obviamente, ativada, né? Porque sem legenda eu não vivo Gostei desse grave Quem é que ela tá me lembrando? Musicalmente falando Existindo dessa música que eu tô falando 6, literalmente, né? 2, 3 Esperando, né? E aí 3, 2, 4 4, 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 Tô sentindo a música, tá? Minha desculpa, tá muito calado. Eu notei a maçã vermelha agora, nesse contexto desse clipe, da mesma forma que tem no clipe da Xiu a maçã verde, não é? E eu vi que teve gente comentando aqui dentro da minha cara por causa das teorias que vocês estão montando todas. Esse tipo de instrumental me lembra o game, só que eu não tô lembrando o game, velho. E é mais um MV mostrando uma amizade colorida, um amor entre meninas. Vale, no final das contas eu vou acabar, tipo... No final das contas eu vou acabar, depois que eu assistir todos os clips das meninas do Luna, vou ficar bem confuso mesmo. Tipo pensando uma porrada de coisa ao mesmo tempo. Isso vai ser eu ficar grudado e viciado em lá, mas isso aí só o tempo irá dizer. Mas vamos lá, como eu tava dizendo, eu achei esse instrumental, tipo... Me lembra alguém... Não sei se é no K-pop, não sei se é no pop ocidental, mas me lembra a influência de algum artista que eu não tô conseguindo lembrar agora, velho. Já escutei música nessa vibe, sacou? Não é muito a minha vibe, esse estilo de pop, mas eu já... Isso me lembra alguma coisa que eu não tô conseguindo lembrar o quê, velho. É bizarro essa sensação de eu já ter escutado essa música antes, sabe? Ou uma música que eu não sei comentar muito parecida anteriormente a esse. É... Como é que eu tava falando também? Da maçã. No clipe de Rock Attack da Shu era uma maçã verde. Aqui também é uma maçã, só que vermelha. Eu vi também que nos comentários do último vídeo muita gente... Não riu da minha cara, mas tipo... Achando engraçado a minha vontade de tentar entender aquela maçã verde. Era uma maçã? Agora eu tô perdido, era uma maçã mesmo ou não? Isso. Era uma maçã, era uma maçã. E simplesmente, velho... Eu... Eu tô pensando... Eu só vi dois MVs, mas eu já tô começando a pensar algumas coisas. Só acho que você vai poder falar mesmo tudo certinho depois que... Eu ver tudo e entender. Pra tentar entender tudo, sacou? Porque esse é apenas o segundo MV de 12, se não me engano, né? E vocês também falaram que cada menina tem... Uma fruta correspondente, então... A da Eve é a maçã vermelha? Não sei. Vocês vão ter que me explicar. Vocês vão ter que me explicar, mas com o tempo eu não quero saber nada de spoiler, tá? E vocês vão me apresentando com o tempo os MVs e aí eu vou assistindo e vou interagindo e pensando sobre essas paradas. E agora vamos pro segundo... Eu gostei do nome da música, tá? Da Jinsu. Que é Singin' in the Rain. Lembra muito aquela música... Daquele musical maravilhoso antigo da Broadway. Da Broadway, não. É um musical de Hollywood mesmo. Singin' in the Rain. Que é aquela música tão bonita, tão bonita. Puta que parei. Mas vamos lá. E esse não tem legenda. Que triste. Link do vídeo original também tem embaixo na descrição. Um, dois, três. Luna. Deixa eu ver. Me parece bom. Gostei dela Nossa, um instrumental Gosteira disso Agora ela é a rapper ou não? Ela tem um estilo mais ousado, que é característico de uma rapper, mas... Gostei muito dela Sinking the rain Um, dois, três, vai! Eu gostei, tipo, muito dela Eu quero ver se você consegue fazer esse melismo ao vivo, Fia! Porque se você conseguir, eu vou admirar você mais ainda Adorei esse instrumental, velho! E aí, você... Sinking in the rain Meu amigo é favorito até agora Dos três que eu ouvi do Luna E a minha favorita até agora Até agora você é minha bias, Jin Su! Até agora você é minha bias Mano, o instrumental é muito bom Instrumental muito bom A voz dela é legal Esse tipo... Esse clima da MV é gostoso de assistir A... Não é... Não é a postura dela É o estilo O estilo dela, tipo... Que ela se impõe, sacou? Ela, tipo... Aparece mesmo Ela chama a atenção pra ela Mesmo no... No MV E isso é foda pra caralho Eu acho muito foda As... As minhas idols favoritas Dos grupos de K-pop Ou são, tipo, muito fofinhas Como o Shu Como a Sana Ou elas Têm essa habilidade De chamar a atenção pra elas Nos MVs Como é o caso da Ellie Como é o caso da Momo Como é o caso da Lisa Então... Esse lado dela eu gostei Esse lado eu curti Pá! Caralho! Tá? Eu só quero comentar uma paradinha aqui Não é dizendo que copiou não Pelo amor de Deus É apenas uma parada que me lembrou Que até me ajudou a gostar da MV Aquele momento da coreografia ali Que elas tão meio que na plataforma Com a água bem fininha Me lembra muito a apresentação do Tom Holland O mesmo ator que fez o Homem-Aranha Num programa chamado Lip Sync Battle Onde... Ele simplesmente faz... Ele dubla a música Umbrella da Rihanna Tipo, na plataforma igualzinha Ele faz uma performance incrível Se você nunca viu Assiste esse vídeo É maravilhoso Tá? Você vai rir Pá! Caralho! Só pra deixar claro pra vocês aqui Mas... Vamos lá para o terceiro vídeo Que é da... Kim Lee Eclipse! Então sem mais em rolas Vamos lá em um... Pera, 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 pera Vamos lá em um, dois, três Eita Moreno! Até que foi o que você fez aqui? Agora sim! Vamos! Isso! Agora foi! Esse é mais 15! O primeiro da Ivy era mais 12 O segundo da Ivy era mais 12 O segundo da Ivy é mais 15 Então... Pera! Um clipe de HelloFater do Street Kids de ser gravado aí? Eu acho que foi, eu acho. Eita, você usa a voz de cabeça pra caralho, filha. Tá somando falsete na voz de cabeça. De novo. Eita, você usa a voz de cabeça. Eu não sei dizer o que eu achei da música. Ela é bonita pra caralho. Isso é faca. Mas acho que essa música não vai ficar grudando na minha cabeça. Como é o caso da música da Yves também. Agora eu entendi porque é mais 15. É uma das principais dançalinas do grupo, né? Se não for a dançalina principal do grupo. Porque esse clipe é muito focado na coreografia, na dança, na performance. Eita, quase caí na cadeira de novo. Tava guiando, hein, Fia? Por que que eu não ia arrepiar agora? Cara, tipo, quando eu dou esses movimentos assim, é porque eu sinto arrepios, porque eu não sei, eu não sei por que que eu senti isso. Que porra é essa que tá no pano? Por que que ela tá agora lá ao redor do rosto e não em cima? Aqui, na altura dos olhos. Eu tenho uma pesada impressão de que o clipe de Relevator do Street Kids foi gravado aí. Incrível impressão. Eu acertei com Dramarama e Bam Bam Bang. Eu acertei agora também com Relevator e Eclipse. Só tô chutando. Tô chutando apenas, tá? E falando Dramarama tá aparecendo aqui como sugestão pro vídeo novo. Como se eu já não tivesse escutado mil vezes nos últimos 30 dias. Mas é o seguinte, galera. Essa música, como a música da Yves, ela não teve algum detalhe que me prenda a atenção, sacou? A música não é ruim, a música não é fraca, mas não é o meu estilo de pop, sacou? Eu me identifiquei mais com Hot Attack e com Singin' in the Rain. Eu não sei porquê. Eu gosto muito dessa parada muito fofinha. E também dessa parada mais ousada, um pouquinho mais... Não agressiva, mas tipo, mais imponente, sacou? E essas músicas, tanto a da Kinep quanto a da Yves, não... Não, tipo, guligão na minha tela e se não teve algum detalhe que clicasse, tipo, que despertasse aquela vontade de ficar escutando a música sem parar, sacou? E agora, por último, vamos ver o MV da Chewery. É assim que se pronuncia? Eu não sei. Mais uma vez, se eu estiver falando errado, me corrijam. O nome da música é Love Cherry Motion. Então vamos lá em 1, 2, 3. Luna. Mais um MV lésbico? Calma. Quem é a Chewery, por favor? Agora eu estou confuso. Não sei porquê ela me lembra uma mistura de Gio do Twice com a Yuju do GF. A fruta dela está meio óbvia, né? Cereja. Já entendi. Ela é a que está com a roupa roda com detalhe roxo. Essa mudança me deixou mais confuso do que eu fiquei em bumbum do Mommo Lay começou. E agora eu tô confuso pra caralho O drop do refrão vem tipo inesperado, sacou? A minha cabeça fica um pouco agonhada porque eu gosto de saber o momento que o drop tá vindo. Aí eu vou voltar pra aquela pegada, mas não tem problema não, vai e essa influência egípcia nesse instrumento de sopro aí. Opa, eu vi a Jin Su, eu reconheci a Jin Su ali. Essa outra lourinha eu não sei quem é. E aí 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 uma beija a boca da outra, ou que, por favor, me ajuda, eu já estou imaginando confuso, não quero gastar horas da minha vida com estrangeira não, pelo amor de Deus, eu não quero, mas pelo visto é o que vai acontecer, enfim, de todas as cinco músicas do Luna que eu escutei, eu vou listar aqui a minha ordem de preferência musical, não das meninas, sabe, porque eu aprendi com um tempo nesse universo do Kpop que, tipo, você não pode simplesmente falar, ah, eu gosto mais dessa, 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 e que eu menos gosto dessa pessoa aqui, é errado, eu tenho certeza que isso é errado, eu me comportei assim no início, não vou negar, no início do Twice eu era assim, no início do BTS eu era assim, tipo, quando eu comecei a gostar desses grupos e tal, só que com o tempo eu fui amadurecendo, fui entendendo fui entrando nesse universo do fandom do Kpop e eu melhorei, graças a Deus, mas enfim, musicalmente falando, música e MV, não querendo classificar as meninas não, pelo amor de Deus, tá, eu só estou falando de música e de vídeo, primeiro, Singin' in the Ring, fácil, segundo, Love Cherry Motion, não, segundo, Heart Attack, terceiro, Love Cherry Motion, quarto, New e quinta Clips. Foi a música que menos vai ficar grudada na minha cabeça, tenho certeza. E só uma coisa, não vou negar, esse clipe de Love Cherry Motion, simplesmente, velho, me deixou muito mais confuso, esse draw, tipo, essa mudança de instrumental, me deixou muito mais confuso do que o trap em Bumbum do Mambo Land me deixou. Mas sem mais enrolas, quero agradecer muito a vocês por mandarem os quatro vídeos do Lula como eu pedi, na segunda-feira volta tudo normal, um vídeo novo, um vídeo antigo, um desprex e um bônus da forma como vocês quiserem e vejo vocês lá. Até mais galera, boa noite e tchau!